E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de pintura decorativa e efeito 3D para você que gosta de aprender, aqui no canal Fábio Arte Visual. Lembrando que eu tenho dois canais, Fábio Arte Visual e o canal Fábio Batista Evangelista, beleza? É isso aí pessoal, agora você vai pegar o seu papel cartão, um lápis, aqui eu vou usar canetão, marcador, esse aqui é uma caneta posta, mas você não vai usar caneta posta, você vai usar um lápis bem afiado, por quê? Porque rouba nas medidas o canetão e o lápis não, o lápis você tem que deixar certinho as medidas, nem um milímetro a mais e nem um amêndo, porque senão não dá encaixe lá na parede, entendeu? E por que você usa, Fábio, o canetão aí então? Só para poder aparecer a imagem melhor para vocês aí que estão assistindo o vídeo, beleza? E você vai fazer uma medida 31 centímetros de largura com 18 de altura, faz esse retângulo aí, ok? Então vamos lá, os 18 você tira a metade, tira a metade, 9 né, do outro lado 9, 31 vai dar 15 centímetros e meio a metade, 15 centímetros e meio. Agora você vai fazer o quê? Você vai fechar, fecha o seu losango. Ó, o último pessoal, ó. Fechou o seu losango? E agora? Tira, ó. Tira essa medida aqui do meio, ó. Dividiu. Beleza. E agora? Agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte. Dois centímetros e meio, ó. Pega da lateral aqui, pessoal. Igual eu estou fazendo aqui, não pega aqui não. Aqui, ó. Dois e meio. Aqui. E aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui não precisa porque já vai fechar aqui, ó. Dois e meio. Dois centímetros e meio, a moda e a gorda. Agora você vai tirar seis centímetros e meio, pessoal. Aqui na caída aqui, ó. Presta atenção nas medidas, ó. Ó. Seis centímetros. Deixa eu só anotar aqui, esse aqui, ó. Ó. Dois centímetros e meio aqui na gorda. E agora... Seis centímetros e meio. Vai ser aqui, ó. Na caída, ó. Aonde eu colocar aqui, eu vou falar pra vocês. Aqui seis e meio. Desse lado, seis e meio. Aqui embaixo também, do mesmo jeito, ó. Seis e meio. Tudo seis e meio, pessoal. E aqui, ó. De cima para baixo, seis e meio também, ó. Beleza? Tudo seis e meio, ó. Agora é só fechar, ó. Ó. Fechou aqui. Aqui também. E aqui também, ó. Aqui vai virar um losano pequeno. Ó. Entendeu? Aqui tá pronto. Esse risco aqui, ó. Esse risco aqui, ó. Você não vai usar, mas você vai marcar aqui, ó. Uma setinha, ó. Que nós vamos sempre indicar, na hora de riscar lá na parede. Essa seta aqui, ó. E esse pedaço aqui não vai usar, não. E agora, papo? Agora você vai tirar mais dois e meio, ó. Aqui nessa borda aqui, ó. Ó. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Vem de quanto aparece uns barulhos de veículo, de moto, carro, do Audi aí. Não esquece a cabeça com isso, não. Porque eu moro do lado de uma avenida aqui. Passa muito veículo aqui mesmo. Beleza? Ó. Fechou o dois e meio desse lado. Ó. Dois e meio. E mais dois e meio aqui embaixo também, irmão. Tira sempre da lateral assim, pessoal. E fecha. Tá vendo? Dois e meio, dois e meio. Aqui você vai usar do outro lado do mesmo jeito, ó. Dois e meio. Dois e meio. Fecha. Mais dois e meio. Esse rífer aqui você não vai usar, ó. E agora, papo? Agora você vai recortar. Aqui você vai recortar também, ó. Essa parte aqui, ó. Com o estilete, ó. Se você não querer, você só marca o ponto aqui, aqui, aqui. Fura. Aqui você vai furar. Aqui você vai furar. Aqui vai furar. Aqui vai furar. Beleza? Eu vou mostrar o molde pronto. Ó, pessoal. Depois que você recortar, ó. Na área externa e interna, aqui, ó. Com o estilete, ó. E aqui você vai recortar na tesoura. Não tem necessidade de eu mostrar recortando. Se você não querer recortar aqui com o estilete, ó. Só marca o furinho. Ó, aqui eu furei, ó. Ó. Vou colocar aqui, ó. A mesma medida, pessoal. Aqui eu furei. Furei aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui também, ó. Pra que esses furos, cara? Pra você que tá vendo pela primeira vez, esses furos é pra você fazer ligação na régua lá na parede. E na parede, pessoal, não perca o passo a passo. Vou mostrar detalhadamente como que risca na parede. Não perca. É muito importante que você assista o vídeo todo. Pra você não perder nenhum detalhe. Beleza? E é isso aí, pessoal. Agora nós vamos aprender a arriscar o molde na parede. Ó, lembra da setinha que eu pedi para marcar pra cima? Ela vai ser muito útil agora, ó. O primeiro, você vai centralizar certinho a sua parede, ó. Centraliza no meio da parede. Aqui, pessoal. Eu vou usar esse espaço pequeno aqui para fazer. Mas você pode fazer na sua parede todinha aí. Ok? Ó, centraliza aí, nivela. O meu aqui já tá nivelado. Bora arriscar o primeiro. Ó, o primeiro para cima, tá vendo? Pra você que começou a acompanhar o meu trabalho agora. Ó pra que que é os pontinhos. Que eu falei pra furar. Fura com a ponta da tesoura. Ó, você vai marcar. Depois é só fazer a ligação na régua. Isso aqui, ó. Beleza? Ó, pessoal. Vou fechar esse, ó. Ó, fechando o primeiro. Ó, o nosso primeiro molde já tá fechado. Ok? Agora é o seguinte, pessoal, ó. O primeiro molde nós riscou assim, ela acerta pra cima. O segundo, você vai arriscar assim, ó. Ó. Tá aqui, você só vira. Nesse jeito. Nesse jeito. Nesse jeito, nesse sentido. Nesse sentido. A seta vai ficar pra lá, ó. Beleza? Do mesmo jeito que eu risquei esse, você risca esse aqui agora. Nesse sentido aqui, ó. Ok? Ó, pessoal. Depois que você riscou esse outro nesse sentido, ó. Pro outro lado, você vai arriscar a seta, ó. Pra esse sentido aqui, ó. Nesse sentido, ó. Ok, ó. O molde vai ser todo desse aqui? Desse jeito aqui? Não. Dá pra você montar todo assim, mas o jeito que eu vou fazer, ó. Vai ficar um desse jeito. O outro módulo aqui de outro jeito. Um desse, um do outro. Um desse, um do outro. Ok? Então, eu risquei nesse sentido, ó. E é isso aí, pessoal, ó. Você riscou assim agora, ó. Agora, o outro não vai ficar assim. Nesse daqui, as pernas estão pra fora. Tá vendo? O outro agora vai ficar de encontro, ó. Vai riscar assim, ó. Ó. De encontro, ó. A seta agora vai vir pra cá, ó. Vai ficar de encontro com esse, de baixo, de encontro aqui também, ó. Ó, pessoal. Desenvolvi esse molde aqui. Por quê? Pra ficar mais fácil. Eu sempre procuro simplificar pra facilitar pra você aprender. Eu teria que fazer um molde desse jeito aqui, ó. Inteiro desse jeito aqui. Pra ir montando. Mas, assim é mais fácil. Porque fazer esse molde aqui. Ele é mais fácil por você riscar por fora. Mas por dentro vai ficar mais difícil. Ele inteiro. Então, assim fica mais fácil. Então, agora você vai pegar, ó. Colocar seu molde aqui. Olha aqui a seta. E risca. Beleza? E aí, pessoal. Depois que você riscou, ó. Marcou. Só risca com a régua. Não precisa eu estar toda hora mostrando. Porque aqui eu já mostrei o primeiro passo a passo aqui desse primeiro. Do mesmo jeito que eu mostrei esse, vai riscar esse aqui, ó. Beleza? Ó, pessoal. Nessa lateral aqui, riscou assim, né? Agora você vai riscar assim, ó. A seta. Ó, vai pra cá agora. Aí o nosso desenho, pessoal, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar um módulo assim. Nesse sentido aqui, ó. De encontro. E o outro assim, saindo as pernas pra fora. Todo ele. Um assim e um assim, ó. Todinho. Risca aí desse jeito aqui, ó. Ok? E é isso aí, pessoal. Deu pra entender aí, né? Então, aqui no caso, vai ficar um assim e um assim, ó. Toda parede. Aí você vai montando. Agora aqui, ó. Você, ó. Vem com o molde, ó. Para baixo. Aqui, ó. Vai ficar igual esse primeiro aqui, ó. E assim vai indo na sequência. Um assim. De encontro. E o outro com as pernas saindo assim, ó. Beleza? Só lembrando, pessoal. Na parte pronta do desenho que eu deixo a imagem pronta. Eu sempre deixo. Quase no final aí. É pra vocês tirarem o print pra servir como guia. Pra vocês irem olhando no print e riscando na parede e pintando. Ok? E a tinta aqui, pessoal. Tô usando acrílico. Premium. Semi-brilho. Você pode usar fosco, acetinado, latex, tinta piso. As tintas, as cores, é opcional. Tinta a tinta piso. E a tinta. E a tinta. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto